Fala aí, brother! Tô trazendo a galera do Mentalidade Master aqui pra visitar a Empiricus, brother. Aí, um dos grandes players da nossa indústria, né? De programas de assinatura. E, cara, você vai conhecer um pouquinho aí, você que tá aqui, vai acompanhar um pouco da nossa visita aqui dentro. Beleza? Vambora! Pra cima! Qual foi o segredo, o motivo do crescimento de Empiricus tão rápido? Uma grande pergunta, assim, porque a gente tem pontos de virada na Empiricus, né? Que foram o fim do Brasil, a Beirada de Mão, que foram os grandes copos que a gente fez. Que fizeram, deram notoriedade pra gente, que fizeram, a gente mexeu com a Miri, por exemplo, a Dilma processou a gente no fim do Brasil. Isso causou um buf! O Lula, a PT... E aí, se eles pegaram isso, usaram também com... A gente aproveitou. A da Betina, vocês acompanharam a situação com a Betina, pra gente foi super... Também foi um ponto de virada. A gente, semana passada, lançou um outro copy, um pedido de desculpas, que também tá indo muito bem. Vocês viram esse copy, né? Eu vi. Vocês viram a ideia do negócio? Expliquei? Não. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Se tiverem alguma outra dúvida, vocês mandam um e-mail pra gente, que a gente responde. Quanto mais a gente... Obrigado, cara. Melhor. Bem-vindos. Obrigado, meu amigo. Mais à vontade. Obrigado. Esse negócio de se pele barata é meio lento. A gente... A gente começa... A gente olha mais pro cara que realmente tá engajado. A gente fala, meu, esse cara tá seguindo uma jornada com o cara que vai comprar outras assinaturas. E aí vai ter mais time pra ele monta. Mas daí, assim, basicamente, venda e lead é o que cai aqui dentro. Não que as ferramentas nos falam, assim. Porque, meu, o Facebook, o Google, eles tão sempre querendo contar mais vídeo do que eles entregam. Sim, para mim, hoje, quando tiver aqui dentro. Então, você mete direto pelo CRM e vai fazendo esse cruzamento baseado no life time. E o life time é sempre... O cliente, ele é traqueado desde o... Desde o começo. Desde o começo. E vai encaixando tudo. Sim. E vocês fazem essa medição o quê? Mensal, semanal, diário. É diário. É que a gente vai acompanhando, né? Vai trazendo o caixa, levendo a galera que é parecida com ele, assim. Vai montando mais grana com o fã. E não promete, assim, ser um cara bom. Legal. Funciona. Aqui a gente tem a parte das redes sociais, marketing. E tem também a parte de área logada. Então, toda a experiência que os nossos assinantes têm dentro da área do assinante, ela fica sempre constantemente revisada. Pra poder melhorar a experiência dele como um todo. Então, reduzir a quantidade de clientes. Isso. O app, a área logada, o aplicativo ficou ótimo. E aí, aqui tem a nossa equipe de BI e a parte operacional também, a equipe operacional. Então, assim, todo o nosso controle ali. A gente tem os painéis, onde a gente vai acompanhando todo o desempenho do dia. Tem tudo que vai sendo lançado, a gente está sendo vendido. Tem todo um controle que é feito por ali. E aí, o pessoal que faz o acompanhamento. A equipe, todas as equipes normalmente conseguem acompanhar também essas informações. Aqui é a sala onde fica... Aqui é a BI. O pessoal que faz o pessoal lá organiza e eles executam. Legal. Então, se eles executam aqui. Aí, ali fica o Beto, aqui fica a Bia. A Bia é a nossa CEO. O Beto é o nosso CEO. Aqui fica o Caio Mesquita, que é o CEO da Acta. O Felipe e o Rodolfo. Eles ficam aqui. Aí, aqui é onde fica dentro do nosso business o nosso coração. É onde fica a análise como um todo. A análise de todas as assinaturas. Está meio vazio. Então, seria tipo produto. É. Então, assim, a gente tem a parte de produto mesmo. E aí, todos os editores analistas, assistentes, todo mundo fica junto aqui analisando o mercado o dia todo. Vendo o que está surgindo de oportunidade. É porque a gente tem produtos que trabalham ali com investimento, mas principalmente voltados para o longo prazo, só que é importante acompanhar sempre. Não é aqui que é feito todo esse acompanhamento. E aí, vamos seguir. Aqui eu não falo normalmente, porque como eles trabalham muito com números, eles precisam de uma concentração maior. Em relação ao volume que vocês têm, você tem um time reduzido. Como é que vocês fazem a priorização? É ticket? A gente trabalha muito junto ao copy, né? Então, assim, tudo depende muito do que a loja dispara, né? Ou seja, qual que é a venda do dia ali que acontece, o momento, ou seja, qual a oferta, né? A segmentação que é a campanha que vocês estão realizando. A gente trabalha em conjunto, né? Na verdade, tem algumas, principalmente o time ativo, né? Que é o time que ativamente liga para outros assinantes. O foco é o ticket mais alto, né? Então, principalmente o reserva, que é um produto que abrange aí todas as assinaturas da casa, né? O cara que comprou, tem alguma regra aí, ele comprou um front, ou ele especificamente precisa ter comprado um bag? Na verdade, assim, é uma lista selecionada mesmo, que a gente não oferece para todos os assinantes, né? Porque como é um membro vitalício, é um modelo americano, que na verdade esse assinante ele acaba sendo um embaixador nosso, né? Então, a gente precisa, a gente precisa que seja uma pessoa engajada, né? Que realmente goste bastante da gente, né? Então, a gente não consegue oferecer para todos os assinantes, né? A gente tem, hoje, mais ou menos, 1, 2% da base é membro reserva, né? A medida que, vamos pegar um exemplo meu como assinante, só para clarear para a galera. Sou um assinante que tem os cursos lá, o Copy Camp, tem o Milhão Rápido, tem todas as assinaturas essenciais no vitalício, tá? A partir daí, vamos supor que eu avance para mais um back-end, isso é o... Exato, você vai cair numa lista, você vai cair numa lista para eu conseguir te oferecer exatamente o que faz sentido para você, entendeu? Então, se você tem todas as essenciais, você tem um clube e acabou de contratar uma premium, por exemplo, você tem uma premium anual, pô, você é um cara que seria legal, por exemplo, te oferecer um vitalício naquela anual, né? Ah, tá, você começa nesse processo, aí eu avancei, no anual você fala, opa, esse... Você recebeu um vitalício, pô, a gente dá um tempo também para não... Nossa venda é uma venda muito construtiva também, né? A ideia aqui não é ficar ligando para vocês e... Então, tem que ser um negócio que realmente faça sentido para vocês, cara. Perder o perfil, a necessidade... Se esse cara está em busca desse conhecimento, aí você diz, cara, existe a possibilidade de você ter todo, o vitalício, eu acredito que seja mais... Mas ele tem um time receptivo também, que aí sim é quando a gente dispara, né? A gente dispara e é uma campanha muito forte, aí sim você vai ligar lá na Ura e já vai cair aqui no meu time receptivo. E aí sim, a gente vai entender o histórico, né? Um preço de tecnologia, a gente tem todos os QPIs, tudo na mão para poder fazer uma venda mais consultiva, né? Não aquela venda chata de antigamente, né? Que o pessoal empurrado, né? Não tem ideia todo dia. É uma empresa de ideias, então se não tiver ideia a empresa morre. E nesse ponto nem são só os copyrights. O Felipe, que é o CEO, é um cara que mais tem ideia aqui, que está o tempo inteiro puxando. É uma empresa voltada já para isso desde a concepção de empresa. A hora que acabar a ideia, a empresa morre. Mas vocês veem isso de forma intencional? Tipo assim, cara, a gente está vendo um movimento, a gente já está pensando em um novo movimento para ser implementado aqui e para botar no mercado? Ou não? Ou vai fazendo e a percepção que o mercado tem de vocês criam, por exemplo, esse novo movimento, essa nova ideia? A gente está vendo muito também a questão da nova empírica, né? Que está sendo batida e tal. Qual é? Isso é uma... A gente tem aqui na empresa um comitê de vendas que é o CEO, é o Beto e tem a Bia também. Então, de um modo geral, as diretrizes acabam dentro deles. E o resto, né? A área de cobre toda, tem ideias também que daí eles vão avaliar se seguem ou não. Eu acredito que o Felipe, principalmente, e o Beto também são caras que pensam bem à frente nisso aí. Então, você fala, puta, podem surgir vários concorrentes e vão surgir, talvez fazem coisas melhores que a gente, mas para eles superarem, a gente vai ter que ser na ideia mesmo, na cabeça. Só saber um modelo não basta. Obrigado. Obrigado. Obrigado, hein? Obrigado, hein? Obrigado.